Da gangue da Cotovelada, vamos ver a história aí da tela. Repare no homem que caminha sobre a calçada, ele se prepara para atacar uma motorista. Acelera o passo, parte para cima do carro e com uma violenta cotovelada quebra o vidro do veículo. Em seguida pega o celular sobre o painel e foge em disparada. Ainda em estado de choque, mesmo assustada, a motorista encontra forças para abrir a porta do veículo e correr atrás do criminoso. O aparelho não foi recuperado. Ela desceu, correu, desceu atrás dele, mas gritando pega ladrão, pega ladrão, roubou meu celular, roubou meu celular. Mas aí ninguém pôde ajudar ela. Datendo o ataque aconteceu na Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo. Aqui está o que sobrou do vidro do carro. Segundo testemunhas, a motorista estava parada aguardando a abertura do semáforo quando foi abordada, surpreendida, pelo ladrão. Ela ainda tentou reaver o celular, mas o criminoso correu ainda mais. A gente sempre está meio ligado, mas trabalha com celular, né? Tem que ficar... e está calor, trânsito, não dá para ligar o ar, está tudo caro. É isso, a gente fica sujeito mesmo. Eu estou guardado pela graça do senhor, entendeu? A gente vive pela graça. Em janeiro, nesta mesma rua da Vila Mariana, um delegado de polícia de Osasco foi baleado no braço e na perna durante uma tentativa de roubo. Ele estava a bordo de um carro antigo e não teve tempo de reagir. Esta semana, uma outra motorista foi vítima de integrantes da gangue do quebra-vidro. Uma dupla de assaltantes também aproveitou o congestionamento para quebrar o vidro do veículo branco. E como não passe de mágica, fugir com o celular nas mãos. Para desespero da motorista, que aos gritos pediu socorro. O roubo foi na avenida do Estado, próxima ao Ipiranga, zona sul da capital, num horário de intenso movimento e trânsito parado. Olha, continua valendo, não reaja. Se você reage, a possibilidade de você viver é mínima, tá certo?